Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vinda ao canal, aqui nós vamos falar sobre tantra, relacionamento e sexualidade. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre mulher que tem tesão por homem problemático. Mas antes eu queria te convidar para o workshop Caminhos para a Intimidade, ele vai acontecer do dia 27 de abril ao dia 3 de maio, é um workshop gratuito, 100% online, onde eu vou falar como é que você pode desenvolver intimidade nas suas relações, como você fala, o que você pensa, o que você sente, como pedir as questões para melhorar, né? Porque geralmente ou a gente se anula ou a gente fica cobrando com todo o dedo querendo que a relação melhore. Só que isso não ajuda em nada, então eu vou ensinar um caminho para você estabelecer um laço de confiança, de cumplicidade, de intimidade na sua relação. Então, para você se inscrever, o link está aqui embaixo, na descrição do vídeo. E vamos ao tema do vídeo de hoje, né? Mulher que tem tesão por homem problemático. Isso se chama codependência emocional. Então, muito se fala ali, né, que você, quando você está em uma relação que não é boa para você, é que você está na dependência emocional. Mas existe também a codependência. O que é a codependência? Você sempre se coloca em relações com pessoas que têm muitos problemas, porque você pode ajudá-la, você pode resolver os problemas dela. Então, a pessoa, ela não consegue ganhar dinheiro, você paga as contas dela, ela está com vários problemas, você está querendo resolver sempre os problemas dela, né? Então, por que a gente entra nessas relações? Porque a gente tem uma codependência emocional. A gente alimenta o nosso ego quando a gente está com uma pessoa que é assim. Então, é uma forma de se preencher, de se sentir uma pessoa melhor, né? Só que isso é uma forma de você cada vez estar mais distante de você, da sua verdadeira autoestima, do seu amor próprio, né? Porque você não escolhe a relação que você merece, mas você escolhe a relação que você vai se preencher alimentando o seu ego. Quando você está no amor próprio, você não precisa se preencher com nada, você não precisa alimentar o seu ego fazendo coisas para a pessoa, porque você já sabe quem você é. E daí você, muitas vezes, entra nessa relação com uma pessoa que é problemática e vai acontecer duas coisas. Ou essa pessoa vai achar que o que você faz por ela não é mais do que a sua obrigação. Então, vamos colocar ali que você vai e leva um café da manhã na cama para a pessoa, para a pessoa, para o parceiro. E daí, nossa, que felicidade, como você é gentil, tal, fiozinho, tal. Foi legal, né? Que gostoso. Só que daí você leva, começa a levar todos os dias, todos os dias, todos os dias. Vai chegar um dia que daí você vai levantar, você tomou o seu café da manhã, e foi fazer outra coisa, não levou o café da manhã na cama para a pessoa. A pessoa vai falar, cadê meu café? Por que você não trouxe? Por quê? Porque a pessoa começa a achar que é uma obrigação sua. Então, quando você começa a fazer de tudo pela pessoa, muitas vezes a pessoa vai entrar nessa situação de achar que não é mais do que a sua obrigação fazer por ela. E daí você vai estar fazendo, fazendo, fazendo e nem vai ser valorizada por isso. Nem vai conseguir alimentar o seu ego. E daí vai ficar no ciclo da sofrência, né? Sofrendo porque você tem uma relação onde o outro não só te explora, só faz, só quer que você passe as coisas por ele e ele não reconhece tudo que você faz. Outra coisa que pode acontecer, segundo as constelações familiares, ela diz que a gente precisa ter um equilíbrio entre o dar e receber, né? Se um dos parceiros dá, 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 dá e o outro não consegue dar a mesma proporção, sabe quem está errado? Não é o outro que não consegue retribuir, mas é quem está dando demais. Sabe por quê? Porque se esse aqui não consegue retribuir a altura, ele entra num desequilíbrio, ele se sente culpado por não ter a capacidade, né? Você resolveu se relacionar com uma pessoa problemática. Então, ele se sente muito culpado por não conseguir retribuir tudo que você faz. E como ele não consegue retribuir, ele vai te atacar. Pra quê? Pra que o que você faz, você faça menos. Porque ele se sente muito culpado por não conseguir retribuir. Então, a gente geralmente quando faz, faz, faz por uma pessoa e a gente acha que a pessoa não faz pela gente, a gente sempre fica achando que o outro é errado, o outro é ruim, porque ele não retribui, ele não faz. Mas quem está errado é você, que tem que baixar aqui o nível, pra essa relação poder dar certo. Só que, se você for um amor próprio e baixar não é o que você quer, uma relação assim eu não quero, eu quero uma relação assim. Então, essa relação não é pra você, né? Então, eu entro naquela coisa que eu falo. Vou falar muito no workshop Caminhos para a Intimidade e isso. Você tem que pedir o que precisa pra sua relação. Se o pedido não pode ser atendido, você tem que ver se faz sentido você ficar nessa relação. Se essa relação faz sentido pra você, o que acontece é que a gente está nesse vazio, né? Querendo se preencher no externo e a gente fica numa relação que não faz sentido porque eu não estou inteira. Então, isso de alguma forma me preenche, que é a codependência emocional. De alguma forma, eu me preencho nessa relação onde eu faço tudo pelo outro e o outro está sempre com problemas e eu vou ali tentando resolver os problemas dele, né? E ele fica naquela dependência minha e eu não posso, Marga, como é que ele vai viver sem mim, né? Ainda é isso. Ainda fico preocupada como que o outro vai viver sem mim. E tem mais uma coisa. Quando você faz tudo pela pessoa, sabe o que acontece? Você tira a força, você tira a potência da pessoa. Porque a pessoa, ela não cresce, porque ela tem sempre aquela pessoa que vai resolver. Que nem a mãe, né? Que resolve os problemas pro filho. Ela vai ter sempre uma mãe e não uma mulher. Ou um homem, né? Porque eu estou falando aqui, mas é pra homens e mulheres. Então, a pessoa fica na posição de filho dependente do outro. Em vez de desenvolver a força e a habilidade para crescer. Então, a gente precisa aprender, né? Se você está numa relação com uma pessoa que é muito problemática, você precisa aprender a diminuir e deixar o outro desenvolver a força dele, tá? E daí você vai avaliar se essa pessoa, sendo quem ela é, ela é a pessoa que você quer dividir a sua vida, tá? Porque tem pessoas que têm, assim, os seus problemas, mas não é por isso que vai te desrespeitar. Que assim como você, né? Tem a sua condependência emocional, a outra que tem a dependência emocional, não significa que ela seja uma pessoa ruim, que não te respeite e não te valorize. Então, você vai ter que avaliar se você quer se relacionar com essa pessoa, deixando ela crescer por si só, né? Ou se não faz sentido, se essa pessoa não te valoriza, não te respeita, se essa pessoa te humilha. Como que é essa relação? Sempre olhando pra si, olhando pro seu amor próprio. Buscando sempre se tornar uma pessoa inteira, né? Onde você não dependa emocionalmente, nem codependa emocionalmente. Entrando nesse espaço onde eu estou inteira, onde eu não preciso do outro pra me preencher, eu quero o outro, mas eu não preciso. Eu quero me relacionar, mas eu não preciso, porque eu estou inteira. Então, quando eu estou inteira, eu não faço qualquer coisa em prol de uma relação. Muitas vezes a gente abandona a nossa vida, abandona nossos sonhos, nossos desejos em prol da relação, pra que o outro fique confortável, né? E é importante que você vele pela sua felicidade. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal pra acompanhar os próximos vídeos. E acompanha no Instagram, também no canal do Telegram, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você tiver alguma questão sobre tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar gravar um vídeo pra você. E é isso. Gratidão. E até mais. E aí E aí E aí